Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Não dá pra sair por aí no meio do deserto. Você vai se perder. E se não morrer de sede, o vulto do deserto te mata. Sabe o que houve com os últimos exploradores que foram lá? Não. Não sabe. Ninguém sabe. Porque eles não voltaram mais. E a minha irmã? Ela tá lá fora, sem ninguém. Sim. Um custo irrecuperável. Eu te peço, Ruiva. Me ajuda a achar ela. Você tava discutindo com a Bumba. Qual era o assunto? Bom, começou com a boa e velha fagulha e pólvora. Peguei ela mexendo num dos meus protótipos, tentando adicionar explosivos, como sempre. E quando eu lembrei ela, da última vez que ela fez isso, que ela queimou quase todo lugar, ela só olhou pra mim e deu de ombros. Então a gente entrou numa discussão acalorada sobre por que tivemos que deixar minéria e vir pra cá. E por que, pelo amor da Forja, ela tem que explodir tudo o que encontra? E o que a Bumba disse? Aí é que tá. Ela não disse nada pra mim. Ficou lá sentada, me ignorando. Até quando eu fui pra cama. Nenhuma palavra. E daí, quando acordei de manhã, ela tinha ido embora. Ela nunca fez isso antes. Mas com isso bem, ela vai se meter em alguma encrenca por aí. É por isso que preciso encontrá-la. O que é o Vulto do Deserto? É do que o Stemor chama a máquina que espreita as areias lá fora. Às vezes dá pra ver a distância. E fica daquele jeito por horas. Daí, quando você olha de novo, sumiu. Como se nem existisse. Mas que tipo de máquina ele é? Não sei. Ninguém nunca chegou perto pra saber. Uns exploradores foram lá uma vez, mas só acharam um monte de duna de areia. Mas não me importa o que seja. Isso não vai me impedir de achar minha irmã. Se a Bumba se perdeu no deserto, posso tentar encontrá-la. Eu vou com você. Isso tudo é culpa minha mesmo. Mas você vai... Onde você a viu por último? Se você estiver com ela, as chances de sobrevivência com certeza sobem. Acho que vi ela indo na direção dos arcos de metal a leste daqui. Então é lá que vamos começar. Te encontro nos arcos. Tá bom. Me encontra lá assim que puder. Nossa, fico muito mais feliz agora. Finalmente estou aqui. O que é isso? 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 O papai dizia que era meu trabalho cuidar dela. Vamos achá-la dela. Vou ver se encontro rastros. Achei o rastro. Parece seguir em direção ao deserto. O que é isso? O que é isso? O que é isso? As vezes ela consegue me tirar do sério. E as vezes... A cauda não vai atirar se eu arrancar ela primeiro. O que é isso? 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 A máquina caiu direitinho, né? Ah, eu já sei. A máquina caiu direitinho, né? Bomba, você tá aqui? Nada. Vamos conferir essas ruínas. Talvez possamos descobrir pra onde ela foi. Vou precisar disso depois. Certeza. Tchau. 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 era esse. Não sei, mas parece abandonado. O de dispositivo. Da bomba? Parece que algum componente foi removido. Ela deve ter trazido pra cá depois que as máquinas se aproximaram do acampamento dela na ruína. Mas pra onde ela poderia ter ido? Aqueles destroços são promissores. Se tem algo que sei sobre a bomba, é que ela não resiste a uma pilha reluzente de peças. Vem. Vamos descer e conferir. Tô cozinhando com esse calor. Ai. Aiideima. Ai.. Olha ali, na base dos destroços. Ferramentas. Ela deve ter aproveitado pra trabalhar. Vamos dar uma olhada. Quanta tralha aqui. É coisa da bomba, sem dúvida. Ela estava trabalhando aqui, certeza. Mas onde? Bomba! Eu tenho que terminar isso. Bomba! O que você está fazendo? Tarde. Bomba, o que você fez? Está na hora do cabelo. Esquece isso agora. Aí vem eles. Está vendo, Bomba? Por isso, eu sempre falo pra não sair por aí. Deixe a bomba quieta, seu ferro velho ambulante! É a minha chance. É a minha chance. Uiva, ajuda a bomba! Uiva, ajuda a bomba! Acaba com ele! E aí? E aí? Ah! Ah, conseguimos! Ah, Bumba, o que é que te deu? Aquelas máquinas podiam ter te matado. Válvula de pressão, certo. Bumba! Disco explosivo, certo. Bumba! Oh, Bumba. Oi? Sua irmã estava muito preocupada com você. Olha, eu sei que ainda deve estar brava, mas você não pode fugir para o deserto assim. Eu não fugi. E eu não estou brava. Ah, não está? Não. Por que eu estaria brava? Por causa da nossa briga. Por que você fugiu. Eu não fugi. Você me deixou. Eu nunca deixaria você. Você é minha irmã. Eu tive uma ideia, e daí eu vim procurar peças. Viu? Uma arma. Esse é só o porta-cargas. O grande segredo é o disco explosivo. Joga um numa máquina e faz picadinho. Daí ele volta, e você joga várias outras vezes. Daí ele faz... Bum! Pelo menos, devia fazer. Não consigo fazer ele voltar. Dá. Deixa eu ver. Ah, é por isso. O pino está desligado. Só vou precisar de um cabinho por aqui. Pronto. Tó ruiva. Experimenta. Não, espera aí. Testa na máquina grande. Por aqui. E lá vai ela. Então você não foi mesmo embora por causa da briga? Não. Mas você saiu sem me dizer nada. Você estava dormindo. Por que não me acordou? Você disse que não queria conversar até de manhã. Bom, sim, mas eu estava falando... É... Eu não falei literalmente. Vou levar um pouco. Como você encontrou aquela ruína antiga? Eu vi lá no Campo Nenhoris. E você se lembrou de como chegar lá? Sim. Está logo ali embaixo. Não tem nada aqui. Só observa. Tcharam! O punto do deserto.